Nesta oportunidade, eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, desejando as bênçãos do nosso Deus, as virtudes, a unção do seu divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, a todos os irmãos e irmãs. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez, estamos reunidos na casa do nosso Pai, lugar de oração, irmãos, aonde viemos com o desejo de louvar e glorificar, engrandecer o Reino dos Céus, engrandecer os santos poderosos dos dias presentes, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. E também, irmãos, engrandecer todos os santos da região celestial. Mas aqui nós também estamos para aperfeiçoamento, para conhecimento, para termos mais facilidade de vencermos as lutas de cada dia. Estamos aqui em busca de fé, de força, de sabedoria, de coragem, de ânimo, para enfrentarmos as lutas que surgirem em nossa caminhada. E aqui, irmãos, o local é próprio, porque Deus, o nosso Pai, juntamente com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, escalaram. Santos de grande poder para se fazer presente junto conosco, participando desta Santa Reunião com todo o poder dos céus, para nos ajudar a termos facilidade de compreendermos os conselhos, os ensinos desta Santa Igreja, que vieram dos céus, através de Jesus, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Por isso é muito importante a nossa reverência, a nossa atenção, porque estamos diante de grande quantidade de santos poderosos, vindos dos céus, para conosco, junto conosco, participarem desta Santa Reunião. Convido os que estão assentados, que puderem, para ficar em pé, irei fazer uma oração para iniciar esta Santa Reunião. Todos em sentido de oração, para não se distrair com nada. Amantíssimo e onipotente Deus, nosso Pai Celestial, aqui nós encontramos reunidos, ó Pai, Padre dos Teus filhos, com o desejo de louvar, glorificar e engrandecer o Seu reino. Mas aqui nós também estamos em busca de sabedoria, em busca de entendimento, em busca de força, de coragem e de ânimo, para fortalecer o nosso espírito e para que tenhamos facilidade de vencermos as lutas que surgirem em nossa caminhada. Estamos aqui, ó Pai, em busca da perfeição da nossa alma, em busca de santidade, em busca de sabedoria, de coragem. Por isso, neste momento, eu peço ao Senhor, Santo Irmão Aldo, as Suas bênçãos, para todos os atos desta Santa Reunião. Peço ao Senhor também, a Santa Avó Rosa, a Mãe Maria Santíssima, que abençoe cada um desses Teus filhos, ajudando a eles a terem facilidade de compreender as Suas palavras, os Seus ensinos, ajudando a eles a se alimentarem desse precioso alimento que vem dos céus. Palavras poderosas, palavras que são vidas para a nossa alma e também podemos dizer para o nosso corpo. Por isso, neste momento, ó Santo e querido Irmão Aldo, eu declaro iniciada esta Santa Reunião para a honra e glória e louvor do Reino Celestial, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, o número um do nosso cenário, Igreja Forte. Oelo um do nosso cenário, Igreja Forte. Ar nos pon Itu Estes Espíritos Do nosso cenário, Igreja Forte pode acontecer com a morte a morte, Empezar central em o presente. Amém. Amém. Todos têm seus lugares, podem se assentar. Continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino do nosso cenário de número 63. Povo Feliz. 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 Dançando a igreja apostólica, existe a maior força e o maior poder. Por isso daqui para frente, mais sinais e mais milagres vamos ter. Vem essa verdade ao que for, foi a santa e querida, bom rosa. Vem ao céu, vem guardar a sua igreja, foi logo assim, cada vez mais poderosa. Vem com a santa palmosa, vem Jesus, com todo o seu poder. Vou agradecendo esta igreja, para que sempre possamos vencer. Vem com a santa palmosa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Suas mãos tão santas me estendeu e em seu jardim eu pude entrar com carinho e bondosa mãe. A jardineira me cuidou, me preparando como as outras flores, e me criando para o Senhor. A jardineira me cuidou, me preparando como as outras flores, e me criando para o Senhor. E a jardineira me preparar, para no céu, junto as outras flores, os vasos celestiais. No jardim do Senhor, eternamente enfeitados. 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 Amém. 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 Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos os irmãos, irmãs, regentes, coristas que se forçaram para estar presentes nesta santa reunião. Também agradeço os nossos internautas que estão dando seu tempo para compartilhar conosco esta santa reunião. E neste momento, prezados irmãos e irmãs, passaremos para a parte da mensagem, onde temos uma palavra, irmãos, mostrando uma promessa de Jesus, quando Ele falou que haveria nesta terra um só rebanho e um só pastor. Diz aqui nesta mensagem o seguinte. Estimados irmãos, Jesus, nosso Senhor, fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haveria um só rebanho e um só pastor para governar sua igreja. O nosso Santo Irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o Santo Irmão Aldo, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Vó Rosa, pois foi ele, Irmão Aldo, quem revelou ao nosso Bispo Eurico para ensinar o nosso povo que ela, Santa Vó Rosa, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, sem o Santo Irmão Aldo, não poderíamos continuar sendo governados diretamente por Deus, através da Santa Vó Rosa, visto que ela passou a usar o nosso Santo Primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da igreja apostólica. Há um ensino nas Escrituras que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus, sem profecias, se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos propagandizados e Deus o Pai e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta igreja apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo o pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Vó Rosa deixou o seu corpo físico, todos daquela época se lembram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Vó Rosa e seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Vó Rosa junto com a Virgem Maria apareceram para o nosso irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava em nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso santo irmão Aldo, que nos dirigiu durante 44 anos e sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos, no conhecimento de nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja e na disciplina que honra a nossa igreja e que o torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento e o desenvolvimento material de nossa igreja apostólica, alcançando muitas criaturas humildes e sinceras de coração com as mensagens dos céus que a Santa Vó Rosa nos deu através do santo irmão Aldo e com a sabedoria dada ao nosso santo primaz para dirigir a nossa igreja. O crescimento em número de almas convertidas foi muito grande e o nome de nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões de nosso país e também no exterior. Graças à grande vitória da Santa Vó Rosa como espírito consolador e a dedicação e o amor do santo irmão Aldo por nosso povo e por nossa igreja apostólica. Fato importante do ministério do santo irmão Aldo é a unidade da igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo de costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou junto com a Santa Vó Rosa foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes do nosso programa A Hora Milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados por nosso santo irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis, incontáveis, que nos dão muito gozo, paz e alegria. Por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confiem de todo o coração em nosso santo irmão Aldo e saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos, e que juntos com todo este poder lutam para levar a nossa igreja para o reino dos céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam a luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra em favor de nossa santa igreja apostólica. A Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa, e a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do santo irmão Aldo. Então, aí, irmãos, está esta mensagem falando a respeito do pastor que Jesus prometeu. O santo irmão Aldo, irmãos, quando a Santa Vó Rosa estava no seu corpo, ele era o motorista da direção. Ele era sobrinho dela. Cumpria a risca o que ela mandava, o que ela pedia. Nunca deixando nada. Se ela falasse para ele ir em tal lugar, exercer esta fusão, ele ia no horário acertado com ela. Ele nunca faltou com o respeito, com a educação, com a sua tia. Ela era a tia. Ele nasceu nas mãos dela. Ela consagrou ele a Deus quando nasceu. Ela já nasceu, irmãos. A Santa Vó Rosa já nasceu santa. E o santo irmão Aldo também. Nasceram santo. Nasceram predestinado para cumprir uma grande missão nesta terra. E a Santa Vó Rosa, por muitas vezes, falando com Jesus, Jesus falou a direção. Quando eu precisar da minha serva no céu, ela vai continuar falando com vocês através do seu sucessor. Ele não disse nome. Ele nunca falou para o bispo, para a missionária, que toda semana, quando ele se reuniu para orar, muitas e muitas vezes, Jesus levava a Santa Vó Rosa aos céus para ela aprender, para ela conhecer tudo o que lá existia. para que ela pudesse dominar, irmãos, todo o reino dos céus. Com o poder de Deus, que ela ia receber todo o poder de Deus. E para governar, irmãos, um lugar, uma nação, para administrar uma empresa, é preciso conhecer. Sem conhecimento, irmãos, não consegue. A Santa Vó Rosa, mesmo vivendo nesta terra, ela conheceu os mistérios do reino dos céus antes mesmo de subir vitoriosa para todo o sempre. E deixou preparado o seu servo. A igreja não sabia, irmãos, quem seria. A humildade do Santo Irmão Aldo era muito grande. Mas chegou o dia em que a Santa Vó Rosa deixou sua vida nesta terra. A igreja, os pastores, todos reunidos na sede da nossa igreja. Muitos já estavam se reunindo para fazer uma oração pedindo para Jesus ressuscitar. Não achando outro jeito da igreja viver, andar, crescer nesta terra sem a sabedoria desta santa. E foi quando o Santo Irmão Aldo estava descansando num carro de um irmão chegou diante dele a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Falaram com ele e deram as primeiras orientações como que era para fazer. E ele mandou falar ao bispo. E disse a ele, eu sou a grande bênção, a semelhança da arca de Noé. aí o bispo subiu no púlpito e falou a alegria, a satisfação voltou ao semblante daqueles irmãos que ali estavam emburrecidos. a igreja compreendeu, a igreja aceitou as palavras que ela disse ao Santo Irmão Aldo e que o bispo falou de púlpito. A igreja aceitou a santa, a nova santa, Santa Vó Rosa, a grande bênção, o consolador da promessa de Jesus. E nós, irmãos, vimos nesta mensagem que ela está focada falando do ministério do Santo Irmão Aldo, do poder dele, da sabedoria dele, da missão dele, pois foi ele quem passou para nós quem é a Santa Vó Rosa, que nela se cumpriu a promessa de Jesus aos seus discípulos quando disse que enviaria o outro consolador. Nós pregamos isso, irmãos, porque ouvimos dele e temos certeza que é verdade que nesta igreja se cumprem as promessas de Jesus. Esta igreja, irmãos, ela prega a vontade de Jesus. Ela fala, irmãos, em nome de Jesus. É diferente de todas as outras igrejas, não criticando, mas as outras falam de Jesus, contam a história de Jesus, esta igreja fala em nome dele. ensina em nome dele. Ele falou que este consolador, que este santo, este pastor do rebanho, receberia do maná que descia do céu. Quem iria regar era um rio que descia do céu. Esta santa, irmãos, ela alimenta a nossa igreja, este santo alimenta os seus fiéis com palavras vindas dos céus. Ela orienta, ela ensina, ele ensina, 44 anos pregando, mostrando para a igreja o que precisa ser feito para alcançar santidade, para podermos chegar diante de Deus. Sem santidade, irmãos, está na escritura, ninguém vê a Deus. Sem santidade, está lá nas escrituras sagradas, ninguém vê a Deus e muitos pregam contra a santidade. Esta igreja, irmãos, ela prega a santidade, ela prega a humildade para aceitar as correções que Deus, o Pai, quer que o seu povo aceite para fazer parte do seu reino na glória celestial. Como o irmão cantou aqui agora, eu vou para o céu. Os irmãos afirmaram, mas também disseram o que precisa ser feito para chegar lá. Nós não podemos estar aqui dizendo, não, qualquer um vai para o céu. Não, não, estamos julgando, mas não é. A igreja está aqui para preparar pessoas, almas, espíritos de qualidade para que possam chegar diante do nosso Deus, receber dele o galardão que está nos céus preparados há muitos e muitos anos. O lugar para os fiéis, para os sinceros, para os humildes, para aqueles que aceitarem este profeta, irem morar, aonde, como disseram nossos irmãos, a ferrugem não destrói, os ladrões não roubam, a taça não rói. É este lugar, irmãos, que está sendo preparado, que está reservado para aqueles que derem valor a mensagem do profeta santo irmão Aldo, a mensagem da santa forrós, que nós, nos dias de hoje, conhecemos e temos certeza por que o santo irmão Aldo muito lutou por isso. Nunca deixou, irmão, ninguém desamparado, poderoso, como diz aqui, teve participação nos milagres. Cada um de nós, irmãos, nós somos provas do poder deste santo. Nós somos prova de tantos milagres que ele realizou na nossa vida. Agora, não podemos ser fanáticos e dizer que nada vai acontecer para nós, não. Estamos vivendo num corpo que tem dias contados, que tem fim marcado. Chegará o dia que vai terminar, que vai adoecer, vai chegar o fim. Não podemos ficar presos nele, mas sim procurarmos as belezas do nosso espírito, procurar-nos a santificar mais, porque a missão deste profeta é cuidar de nós. E, irmãos, se nós mantermos a presença dele perto de nós, irmãos, nada neste mundo fere a nossa alma. Porque o profeta poderoso que recebeu todo o poder de Deus, o nosso Pai, está junto conosco. Está nos cuidando, está nos protegendo. Mas, a partir do momento, irmãos, que nós começamos dar ouvido as coisas que o mundo oferece. Colocamos uma dúvida no poder deste santo, este poder que está para nos proteger, se afasta, porque nós não estamos merecendo a companhia, a proteção, como é preciso. Aí sim, o inimigo se aproxima. Por isso que somos ensinados, somos um povo que temos ordens, que temos doutrina, que temos disciplina para nos proteger do pecado. Para que nós possamos merecer as bênçãos e a proteção destes santos no nosso dia a dia. Não podemos brincar, irmãos. Sozinho nós não vencemos. E este santo, irmãos, ele participou de muitos milagres em cada um de nós. Mas tem, irmãos, um milagre muito antigo de uma pessoa que morava num sítio e que dava uma seca, não chovia e ela precisava daquela plantação que tinha plantado. Ela botou uma água ungiu, escritou o programa pegou aquela água ungida e foi jogar na sua plantação. E o vizinho dela falou para ela, mas um pouquinho de água não adianta nada. O que vai fazer esse pouquinho de água em toda essa tua roça? E ela falou que era água ungida. Diz, coitado do programa, quando ela chegou em casa, olhou, estava chovendo na sua lavoura. O vizinho correu lá, falar para ela levar daquela água também na lavoura dele. choveu somente na lavoura daquela irmã. Não choveu na outra lavoura ao lado. Provando o poder destes santos. E há muitos milagres, irmãos, muitos milagres. Tem milagre que antigamente o coral cantava, o hino era um milagre cantado. Então, este santo, irmãos, ele é poderoso muito mais agora que está na região celestial desfrutando já do seu galardão. Mas, a nossa obediência, o nosso amor, a nossa santidade trará ainda mais glória para o nosso santo irmão Aldo, mesmo ele já estando no céu de posse do seu galardão. Porque a quantidade de povo, a santidade de um povo, a qualidade de um povo, traz, irmãos, glórias, honra ao santo irmão Aldo e à santa savorrosa. Eles é que receberam a missão de preparar este povo e de dar a Deus a última e grande vitória final. Por isso, aqui nós estamos aprendendo a ser humilde, a viverem unidos, a ser unidos até não ofertar para que todos façam a sua parte desde as crianças. Ninguém fique de fora. Os pais, as mães ensinarem seus filhos a darem a sua oferta. Que quando crescerem com certeza saberão fazer a sua parte para o crescimento da obra, para o conhecimento, irmãos, deste Consolador, deste Santo Poderoso que no dia 5 de maio nós estaremos comemorando, podemos dizer, a sua vitória de chegar no reino dos céus e já desfrutar do seu galardão de profeta, de pastor do rebanho do povo de Deus nesta terra e de sucessor do Consolador da promessa de Jesus. Vamos manter a nossa fé viva, irmãos, neste poderoso profeta. Ele tem poder para cuidar de todos nós, como os irmãos do coral dizem, mesmo quando estava dormindo, cuidava de nós. muito mais perfeito hoje, irmãos, muito mais perfeito. Ele e a Santa Avó Rosa, irmãos, têm poder sobre a natureza, sobre as águas. Está escrito por São João que estes santos teriam poder sobre a natureza, sobre as águas, sobre tudo, irmãos. Muitas vezes nós vimos os especialistas noticiários que vai dar um temporal, vai dar um ventaval, vai dar pedras em tal lugar e muitas vezes não acontece nada. Muitas pessoas dizem, os homens não sabem mais nada, erram, mas muitas vezes, irmãos, nós dobramos o nosso joelho e falamos com este santo, falamos com esta santa e se nós formos sinceros no falar, com certeza eles ouviram as nossas orações. Não vamos culpar os homens porque não acertaram. O mundo, a missionária falava, falou, muitas vezes ela disse, o mundo seria diferente se cada família tivesse um apostólico. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos uma doença, temos um problema, nós oramos, nós falamos com ele e muitas vezes somos atendidos. Não vamos dizer que não vamos enfrentar, vamos, mas muitas vezes somos atendidos e devemos agradecer, devemos agradecer este poder que está presente na vida de cada um de nós. Irmãos, se nós buscarmos lá no passado, irmãos, é poucas pessoas que tiveram a oportunidade que o povo apostólico está tendo. Uma igreja perfeita, irmãos, um coral, uma música bonita, uma mensagem vinda diretamente do nosso Deus. Vivendo nesta terra, fazendo a vontade do Pai, sendo ensinado a fazer a vontade do Pai, sendo ensinado a fazer o que Jesus veio trazer quando esteve presente neste mundo. é uma oportunidade muito bela e muitos ainda nós vimos deixando escapar. Deixando escapar esta oportunidade. É preciso tomar cuidado, irmãos. É preciso tomar cuidado. O reino dos céus, irmãos, é perfeição e para entrar lá é preciso ser perfeito. é preciso ser perfeito. E esta perfeição final a cada um de nós, irmãos, quem dá é a missão do santo irmão alto. Preparar para chegarmos diante do nosso Deus. Por isso, irmãos, vamos tomar cuidado, vamos levar a sério os ensinos deste santo, os ensinos desta santa, que são a proteção, irmãos, para que nós chegamos vitoriosos no reino celestial. Amém. Deixo essas palavras no coração de todos os irmãos, deixo um convite para que amanhã estejam aqui novamente para juntos nós meditarmos mais um pouco no poder deste poderoso profeta de Deus. Este profeta que nós conhecemos, que o coral canta, profeta dos profetas. Santos e anjos em quantidade, irmãos, estão sobre o seu domínio. Ele envia para estar junto conosco, para nos cuidar, para nos proteger, para nos livrar dos falsos, das falsas doutrinas e dos maus pensamentos. Agradeço mais uma vez a todos os irmãos e irmãs em nome do profeta Santo Irmão Alto. E também agradeço em nome do conselho deliberativo de nossa igreja. Venham amanhã novamente para juntos nós meditarmos mais um pouco no valor deste profeta para cada um de nós. Convido a todos para ficarem em pé. O momento é propício, irmãos, cada um de nós fazer as nossas orações e com certeza se somos justos sendo sinceros no falar aqui tem santos poderosos para ouvir e atender os nossos pedidos. Oremos. Altíssimo e onipotente Deus nosso Pai Celestial aqui nós encontramos reunidos neste momento finalizando esta santa reunião muito agradecido aos céus ao Senhor Deus a Jesus a Virgem Maria a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto por ter nos dado esta oportunidade de estarmos aqui reunidos meditando no valor do ministério deste profeta poderoso que muito ajuda este povo que muito abençoa esta igreja que só quer o nosso bem por isso ó Santo Irmão Alto nós te agradecemos de todo nosso coração por o teu ministério por a tua sabedoria de nos ensinar os mistérios do reino dos céus por isso neste momento eu peço suplico rogo as bênçãos do Senhor da Santa Vó Rosa da Mãe Maria Santíssima para todos esses teus filhos e filhas que aqui se fazem presente e lembro também daqueles que por motivo justo aqui não puderam estar que o Senhor Santo Irmão Alto abençoe a cada um envia um anjo um santo para estar na sua companhia mas também neste momento eu lembro desses nomes que os teus filhos colocaram nesta caixinha de pedido de oração os quais eu não sei o que estão pedindo mas o Senhor a Santa Vó Rosa a Mãe Virgem Maria sabe e conhece a vida de cada um de nós eu rogo as bênçãos desses santos poderosos para os pedidos que os teus filhos estão lhes fazendo nesta oportunidade e neste momento também lembro daqueles Santo Irmão Alto que estão enfraquecidos na fé que estão achando difícil viver esta doutrina viver esta disciplina e crer no seu poder que o Senhor Santo Irmão Alto tenha misericórdia abençoe a eles fortaleça dê ânimo dê coragem dê entendimento para que possam fazer parte deste rebanho santo do nosso Deus aqui nesta terra neste momento também eu peço ao Senhor que despeça esses teus filhos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo dando a eles um bom retorno para seus lares uma boa noite de descanso de paz e de felicidade para que amanhã possam retornar novamente para juntos meditarmos mais um pouco sobre o teu ministério sobre a tua missão ó Santo Irmão Alto e neste momento prezados e amados irmãos creio que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso a unção e as virtudes do seu Divino Espírito Santo as bênçãos de Jesus da Mãe Virgem Maria Santíssima as bênçãos da Santa Vó Rosa as bênçãos e a proteção do poderoso profeta Santo Irmão Alto estejam com todos não só hoje mas para todos sempre amém a paz do Senhor para todos os irmãos e até amanhã Yeah A Mãe Virgem and